Hoje no quadro Prato Feito, nós vamos te ensinar a preparar uma receita para ajudar a enfrentar essa onda de calor. A laranjinha gourmet é uma ótima opção de sobremesa e você ainda pode abusar da criatividade e até ganhar um dinheiro também. Fica mais barato você fazer em casa, coloca a meninada aí para ajudar a fazer, é muito tranquilo. Quem vai mostrar é a Patrícia Piazza na tela do Balanço. Prato Feito está na área e, gente, esquentou aí? Porque aqui está um calorão, um termômetro chegando fácil aí aos 40 graus. Sensação térmica, sei lá, de 50 graus, está muito quente. Por isso o Prato Feito de hoje vai dar uma forcinha para você se refrescar. Nada de prato quente não, a gente vai estar em uma sobremesa geladinha ali, fácil de fazer. Você aí pode conhecê-la como chup-chup, din-din, gelim, mas o bom goiano mesmo conhece como... Laranjinha. Laranjinha. A Adriana é quem vai ensinar para a gente uma laranjinha mais refinada ali, né? Não é só colocar o suquinho e pôr para gelar não, né, Adriana? Não, agora dá uma gourmetizada, né? Tá chique. Tá chique. Como que é essa laranjinha? Essa laranjinha a gente vai colocar, continua o mesmo leite, né? Aí coloca um leite integral em pó e dá uma incrementada com outros produtos. A gente pode colocar bolachas, pode colocar creme de avelã, pode colocar infinitas coisas, fazer de mousse maracujá, por exemplo, tem muitas opções. Dá para usar criatividade. Dá, dá para usar muito. E se refrescar. Isso, é uma ótima opção. Bora lá ensinar para a gente então? Vamos sim. Vamos lá. Antes de começar, vamos aos ingredientes. Vamos precisar de um litro de leite integral, uma lata de leite condensado de 395 gramas, 100 gramas de leite em pó, 4 colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de liga neutra e para rechear, vamos usar creme de avelã e bolacha. Adriana, como que a gente começa então essa nossa receita? Dá para fazer até com a criançada em casa, não dá? Dá sim. É uma ótima opção para colocar elas para enterter também agora nesse tempo de pandemia, que elas não estão tendo muitas opções, né? Já em teste também fazendo as suas laranjinhas. Não mexe com fogo, nada de perigo. Não, não faz nada. Bora começar então. Como que a gente faz o primeiro passo? A gente primeiro vai colocar o leite integral, segundo o leite condensado, a liga neutra. O que é a liga neutra? Para que ela serve? A liga neutra é tipo um emulsificante que ajuda a não cristalizar o gelo. Ela fica mais cremosa. Ótimo. Vamos colocar então a liga neutra. Acha fácil para comprar? Onde que acha? Faço. Qualquer loja de artigos para festa, de embalagem. Vai ter. O açúcar e o leite. A gente vê que tem já o leite condensado, o chocolate também, o creme de avelã. Ainda assim precisa do açúcar? Precisa do açúcar. Porque quando a tendência do congelar, disfarça um pouco o doce. Então ela vai ficar bem sem graça se a gente colocar o açúcar. Por isso o açúcar. E agora o leite em pó. O leite em pó. Um minutinho só, já está pronto. Um minutinho mesmo, né? Isso. Só para misturar até. Aí essa é uma receita base, que você pode fazer vários sabores usando essa mesma base. Então você sempre vai começar a sua laranja gourmet por esses ingredientes. Por esses aqui. E aí é só misturar o sabor que você quer. Isso. O maracujá, algo de morango. Algo de morango. A bolacha, o bis, aquele chocolate. Chocolate. Dá para fazer de várias formas. Pode fazer. E agora a gente vai despejar. Despejar aqui para ficar mais fácil para colocar nos saquinhos. O ideal é esperar ela descansar um pouquinho para abaixar a espuma que dá. Ah, sim. Porque bateu ali vai dar uma espuma. Porque se a gente coloca no saquinho com a espuma, aí ela vai dar aquela diferença no saquinho, sabe? Vai ficar a espuminha. Vai dar um esvaziamento. Espera quanto tempo, mais ou menos? É cerca de dois minutinhos também. Às vezes, enquanto eu estou fazendo uma e eu coloco para descansar, já bato a outra e vou colocando. Perfeito. Nossa mistura descansou ali, já tirou a espuma e agora é a hora de preencher os saquinhos, né, Adriana? Como que é? Isso. A gente pega o saquinho, dá uma virada nele para ficar mais fácil de colocar o ingrediente, né? Para gourmet precisa ser um saquinho mais resistente. Tem que ser mais resistente, porque vai que quando você coloca o líquido, ele arrebenta. Você perde todo o restante que você colocou anteriormente, né? Entendi. Então, é bom pegar um saquinho mais resistente. Aqui ela vai preencher com o creme de avelã. De avelã. E olha só. Esparra, mano. Vai preenchendo. Aqui a gente vai dar duas opções, né, Adriana? Isso. A com o creme de avelã e com a bolacha. A gente vai quebrar ela ao meio. Não precisa triturar, não. Não, não precisa. Vamos colocar, então. Prático. Só colocar o funil ali e despejar o líquido. Já tá... Adriana, esse saquinho tem um porém que não dá para dar aquele nozinho, né? Você trabalha na venda de laranjinhas, tem a máquina aí para selar o saquinho, mas quem não tem, como que faz? Quem não tem, a gente tem a opção de usar um engasgagato, uma braçadeirinha de plástico. Que é uma opção bem tranquila, bem prática. Que a gente faz assim, ó, coloca aqui a braçadeirinha, ela já tá fechada com o eluzinho dela, né? Ah, e já vai prender. Botou aqui e puxa. É prático e é baratinho também, né? Isso, bem baratinho. Você compra o saquinho com vários ali. É, e vai usando, aí é descartável mesmo. Perfeito. Tá pronta a nossa laranjinha aqui, só colocar para gelar. Isso. Quanto tempo, mais ou menos? Durante média, num freezer normal, umas cinco horas. Cinco horas já pode aproveitar. Quando era só a aguinha com o suquinho, era bem rapidinho. Mas agora com esses ingredientes, ela deu uma demorada. Porque é mais consistente, ali demora mais para poder gelar o suficiente. Bora fazer a nossa de bolacha então, para a gente concluir? Maravilha, olha só. Já selou e também vai para a geladeira. Essa medida que a gente fez, dá para servir quantas pessoas? Dá 20 laranjinhas. Nesse tamanho aqui, é 80 ml, mais ou menos. Laranjinha, sacolete, chupi-chupi, não importa o que importa. É que é uma delícia, né? E a Adriana separou algumas aqui para a gente, para mostrar que tem jeito de brincar com vários sabores mesmo, né? O que a gente tem aqui, Adriana? Goiabada, blue ice, tem com morango, paçoquinha, tem cappuccino, que é uma opção também. Olha que legal, os amantes de café aí, é uma opção bacana. Eu vou provar a minha, porque eu estou morrendo de calor, gente, a hora dessa, o sol está quente demais, eu sei que é a hora do almoço, mas eu já vou partir para a sobremesa. Muitíssimo obrigada, eu vou me deliciando por aqui. Vai você também? Tchau, tchau. Uma boa dica, né, para você em casa, né, junta a meninada para fazer ali o geladinho, mais saudável do que talvez dar refrigerante e outras coisas aí, né? Então fica boa ideia aí.